Fala pessoal, Lucas da LL Assistência Técnica, mais um vídeo aí no canal aí pra vocês. E aí galerinha, beleza pessoal? Como é que vocês estão aí? É o Lucas aqui da LL. Pessoal, hoje a gente tá aqui na cidade de Extrema Minas Gerais, próximo da fábrica da Panasonic. E a gente tá aqui na casa do cliente e a gente veio ver esse refrigerador dela, Panasonic, que já beirou já três anos de uso e o equipamento teve uma descarga elétrica. Ela relatou pra mim que tava chovendo e a energia ficava caindo e voltando e ela não tirou da tomada e o equipamento veio a parar de funcionar. O equipamento liga, liga todas as luzes, essas luzes elas acendem, você consegue mudar. O ventilador interno funciona, o ventilador que fica aqui dentro, tá? Ele fica bem aqui, ó. Dá pra ver lá, ó. Lá naquele canto lá. Tá vendo aí esse verde lá? Só que não tá congelando e também não está refrigerando, tá? Essa geladeira, ela possui um sensor de degelo aqui dentro e ela possui um sensor de temperatura aqui, pessoal, ó. Aqui dentro tá o sensor de temperatura dessas geladeiras. Essa geladeira aqui é uma BT40, pessoal, tá? Fabricação dia 6 de outubro de 2019. E19, beleza, pessoal? E esse equipamento aqui vai ser trocado, já foi diagnosticado, tá? O defeito dela. Mas antes de mais nada, pessoal, peço que você se inscreva no canal, curte os nossos vídeos, comenta aí embaixo. Basta seguir a gente aí nas redes sociais. Se você precisar de peça da Panasonic, eu tenho tudo da Panasonic, eu tenho. Muita coisa eu tenho à pronta entrega. Pra qualquer lugar do Brasil eu despacho peça, beleza? Preço ótimo pra quem é técnico no ramo, tá? De Panasonic. Beleza, pessoal? Bora pro vídeo lá. Bom, esse equipamento, pessoal, eu vou dar a volta aqui pra vocês verem. Esse equipamento eu já desmontei aqui atrás. E a gente percebe que tá todo original, não teve nenhuma alteração, não foi passado por nenhum técnico, tá? Ela é toda original. Ó, dá pra ver que as soldas são todas originais, estão vendo? As curvaturas do cano. Então, aqui, infelizmente, o compressor EM270CLP veio a travar, tá? Não entendi o motivo, mas depois de eu conversando com ela, ela explicou pra mim, tá? Então, aqui vai ser necessária a troca do compressor. Eu já tô com todo o material necessário aqui no carro. Já desci do carro porque eu vou na casa do cliente pra resolver. Levo todas as peças possíveis pra ir pra resolver. Tá? Compressor novo, original, já está aqui na caixa, tá? Eu vou tirar. Ó, pra vocês verem. Compressor zero, original. Tá aqui, embaladinho, ó. Com selinhos. Original da Panacol, tá? Fio de secador também está aqui. Original também, tá? Então, vai ser feito aí o serviço aqui da troca do compressor. Esse compressor, pessoal, por esse ter... Todo compressor que tem essa sigla aqui, ó, R600A, ele significa que o gás, ele é inflamado. Então, você não pode dessoldar aqui, ó, com maçarico. Você tem que cortar com o cortador de tubo. Senão, você vai ter um grande risco aí de queimaduras aí, ou até mesmo de incêndio no equipamento. Tem vários avisos aí, ó. Perigo, tá vendo? Risco de queima ou explosão. Então, tem que tomar muito cuidado com o equipamento que você tá mexendo, tá? E vamos sacar o motor, vamos colocar o motor novo, vamos trocar o fio de secador, vamos fazer a abrasagem. Aqui, ó, meu maçarico de hoje é esse aqui, tá? E bora lá pro vídeo lá, pessoal. Beleza? Bora. 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 Esse aqui, né? Bom, pessoal, aqui tá o compresso já trocado. Aqui, ó. Só pra vocês verem aí nitidamente. Filtro trocado também. Passado espuma pra detectar vazamento. Não tem vazamento. Deixamos aqui o equipamento trabalhando em menos 10. No manômetro R600. O equipamento já tá funcionando perfeitamente. Compressor super silencioso, trocado. Suflamento do equipamento. Eu até desmontei lá o evaporador pra vocês verem. Eu já vou fazer o lacramento aqui, ó. Porque aqui tá com engate rápido. Desmontei pra vocês verem aí, ó. O equipamento é tudo gelado, ó. Terminando de gelar todo o evaporador, mas já tá... Gelado até a linha. A linha aqui, ó. Legal fazer a montagem aí. Bom, esse aí é o processo de lacragem, pessoal. Pra poder lacrar, pra você conseguir tirar aqui... O engate é rápido. Pra você conseguir soldar. Que bom. obviously, legalizar... A linha aqui ó... ou... 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 Tchau, tchau. Tchau. E já era, pessoal. Tá pronto o equipamento. Pessoal, equipamento pronto, finalizado, cliente feliz. E é isso aí. Vou colocar o equipamento ali. É, então. Pessoal, finalizado. Tô indo embora. O trecho ainda meio longo ainda. Beleza? Equipamento já montadinho por dentro. Olha lá. Mais um em funcionamento aí já tá operando. Beleza? Forte abraço aí do Lucas da linha da assistência.